Opa, e aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego do canal Arcade Plays. Eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente, galera. É um vídeo de tutorial barra ajuda barra dica. Tipo, eu tentei criar, ver alguns links na internet do Stalker da RC19. Acabou sendo uma confusão, fiz um vídeo e aí a galera não entendeu. Aí tinha link faltando, aí o jeito que eu expliquei não tava o mais direto possível. E acabei tirando o vídeo do ar, fiz um segundo vídeo, não deu certo. Segundo vídeo também, tirei do ar. E eu vou dar uma dica pra vocês, galera, que é a pesquisa, tá ligado? Tem uma página que eu descobri, cara. Na verdade, eu já tô nela há algum tempo. Só que hoje ela deu um link do RC do Stalker da Noma ali RC19. Deu bava publicar esse link pro pessoal, pro pessoal baixar. Até porque o vídeo que eu fiz deu bastante procura, né? E aí eu vi que tinha vários links bacanas na página, galera. Então eu vou deixar tanto o link da página aí pra vocês, quanto o link do Stalker aí, Anomaly RC19. E eu vou mostrar pra vocês que tem mais um monte de coisa aqui nessa página. Então, beleza. O nome da página aqui é Stalker Balcanzone. Ó, já tem um amigo aqui em comum, Chosen. Tem canal aí também no YouTube, nosso parceiro. Ó, ele já segue a página aqui, ó. Já agora no primeiro tópico aqui, ó. Ele é no dia 22 do 12. Ele postou há três horas, ó. Um link direto aqui do Stalker Anomaly Mod RC19, né? E junto ele já botou ali o... A Airpon Overhaul 2. Então ali já tem um pack de armas já junto. E já tá tudo embutido um no outro, tá ligado? É só tu pegar e baixar. Pelo que ele falou aqui, é só extrair e executar, tá ligado? E aí eu fui descendo a página e é bacana que ele tem outros links bacanas, cara. Aqui ele tem jogo. O que mais? Ele dá dicas também, galera, que nem aqui, ó. O Metro 2033 tá grátis na Epic. Então ele já botou aqui, ó. Já noticiou. Ó, o Metro... Não, o Metro 2033 ainda é versão Redux, né? É versão normal, né? Versão normal já tinha pego não sei aonde. Mas agora essa Redux é melhor ainda, né? De ver com os gráficos ali em HD. O que mais? Ele botou aqui um link bem bacana também. Aqui, ó. O Misery Mode 2.1 Já com o Goonslinger fundido nele. Então você vai estar com dois mods fodas pra caramba. Misery Mode. Não tem nem o que falar, né, galera? Um dos melhores mods da Stalker Coffee Pirate. E o Goonslinger que vai pegar essa parte de mecânicas do jogo e tal. Vai aprimorar isso, deixando... O Misery Mode já é espetacular, mas foda ainda. Ó, ele tem aqui alguns links do Anomaly. Ó, ele tem um Anomaly aqui com uns 50 Dedeons. Ó, fica 37 GB. É muito bacana, galera. Ele tem muita informação aqui. Ó, sai jogo novo. Ele sempre bota um off-topic aqui e já avisa. Então fica a dica pra galera. Stalker Balkan Zone. A comunidade aí é muito bacana. Então, pra quem quer baixar aí... Tanto o Stalker RC19, tá com dificuldade, não sabe aonde... Tá aqui o linkzinho. Eu vou deixar aqui o copiei o... Que ele botou o link pelo Google Driver, né? O Google Driver é bacana que tem como copiar o... Na verdade, eu não sei se é o link ou se é o arquivo em si de outra pessoa. Mas eu copiei aqui. Criei um linkzinho aqui que eu vou passar pra vocês. Já encurtei aqui e tal. É esse linkzinho aqui que eu vou botar aqui no... Na descrição do vídeo. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Ah, galera. Esse Stalker que eu tô botando o link RC19. Eu não testei ele. Só peguei o link e tô enviando direto pra vocês. Então, é por suas contas e risco, beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar aí nos comentários, beleza? Até a próxima. Valeu, falou. Fui. 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 Obrigado.